Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E aqui estou eu para trazer um vídeo muito especial Que eu trago de vez em quando aqui no canal Que é um vídeo onde eu respondo todas as perguntas que vocês mandam para mim Lá na comunidade do canal E gente, vocês mandaram perguntas muito boas Sério, são perguntas muito boas mesmo E eu só separei as melhores para trazer aqui no vídeo A Netflix vai lançar One Piece até o episódio 700 ainda esse ano? Qual é o pior arco de One Piece? Qual é o melhor anime de todos os tempos? Se o Ace tivesse ido junto do Barba Branca caçar o Barba Negra O que teria acontecido? Gente, são perguntas muito boas mesmo E eu vou responder todas aqui nesse vídeo Então se você ficou curioso para saber quais são as respostas para todas essas perguntas Principalmente para aquela de 700 episódios de One Piece ainda esse ano Assiste esse vídeo até o final Pois aqui eu vou responder todas Trazendo fatos e também evidências Que comprovam tudo aquilo que eu vou falar Mas antes de tudo Se você ainda não me conhece, é muito prazer Me chamo Renan Rogaciano O meu Insta está aparecendo aqui em cima Para caso você queira me seguir E ó, dizem que meu Instagram é muito bom Então se você quer apoiar aqui Segue lá no Insta E claro, eu também não poderia começar esse vídeo sem antes Agradecer a todos os membros do canal Muito obrigado mesmo A todos vocês que apoiam o canal mensalmente Sério, vocês ajudam demais Esse canal a continuar E se você está aí do outro lado E também quer apoiar o canal Se torne membro E assim você vai ter acesso a vários benefícios Se você for tornar membro hoje Eu estou esperando lá no grupo do WhatsApp E agora, sem mais delongas Vamos para o vídeo E bora lá A primeira pergunta é a do Vini Games Na sua opinião Qual é o melhor anime de todos os tempos? E bem, Vinizão Na minha opinião Atualmente O melhor anime de todos os tempos Se for considerar assim como um todo Considerando claro Todos os seus aspectos Se é um anime completo ou não Eu escolho One Piece Por mais que atualmente Jujutsu Kaisen seja o meu anime preferido Sim Jujutsu atualmente é o meu anime preferido Por mais que Jujutsu seja isso Na minha opinião De fato One Piece É o melhor anime de todos os tempos Por ser o mais completo Em todos os sentidos Ele tem um grande equilíbrio Entre emoção Luta Combate Amizade História Enfim gente One Piece É o anime mais completo Do mundo E até mesmo A sua quantidade de episódios Reflete isso São mais de Mil e cem episódios Lançados E tudo isso claro Foi muito bem aproveitado Pela obra Pois eles conseguiram realmente Fazer um bom trabalho com isso A cada arco que se passa Em One Piece É uma peça Sendo colocada a mais Na história do anime E somando tudo isso A construção de enredo Foi muito boa Sério One Piece É um anime tão bem feito Que você consegue chorar Com a morte De um barco Me diga Qual anime consegue Fazer isso Além de One Piece Eu nunca vi nenhum Então pra mim One Piece É certamente O melhor anime De todos os tempos E a próxima pergunta É do Medroso Insan Alguma informação Sobre a dublagem De Naruto Shippuden Sim mano Temos muitas novidades Sobre a dublagem De Naruto Shippuden A primeira novidade É que sim A dublagem Está continuando Se não me engano Atualmente a dublagem Só foi até o episódio 119 Se não foi Foi mais ou menos nisso Mas sim A dublagem de Naruto Shippuden Está sim sendo feita Mas uma notícia Um pouco triste Sobre isso É que por mais Que a dublagem Esteja sendo feita Talvez ela traze um pouquinho Pois a dubladora Que faz a voz de Naruto Está com grandes problemas De saúde Ela adquiriu Uma doença Não tão legal E está tendo Que tratar isso Mas vamos todos esperar E orar Para que ela melhore logo E a próxima pergunta Foi um 3 em 1 E ela foi do Silva 2011 O que você acha Do arco de Sabaode Na sua opinião É um arco bom Para um arco curto E sim Na minha opinião O arco de Sabaode Que até foi lançado Esse ano Dublado É realmente Muito bom Na verdade Ele é um dos meus arcos Preferidos Justamente Porque é nele Onde vemos o trio Mons da pior geração Juntos Que é o Luffy O Kid E o Lau E a gente vê ele Simplesmente Amassando em Sabaode Foi muito bom mesmo E também vemos o soco Do Luffy No Tenor e o Beetle Que é uma das melhores Cenas de One Piece Não tem como Essa cena É muito boa 2. O que você faz No tempo livre E 3. Qual o seu arco Favorito de One Piece A terceira pergunta Eu vou deixar para responder Mais para frente Mas o que eu faço No tempo livre É basicamente Estudar Então fica aí A minha recomendação Jogue menos Estude mais E agora A pergunta mais importante Do vídeo Que foi feita Pelo Moisés E a pergunta É a seguinte A Netflix Brasil Irá colocar Até o episódio 700 dublado De One Piece Em 2024 E bem Essa é uma pergunta Muito boa mesmo E para responder ela Eu preciso fazer Algumas pontuações Aqui para vocês Bom Primeiramente Eu vou dar logo A minha opinião Eu diria que É 50% de chance Da Netflix Conseguir lançar Até o episódio 700 Ainda esse ano E o porquê disso Bom Primeiramente Precisamos entender Como está a dublagem De One Piece Atualmente Bem Até agora Já foi lançado Até o arco De Mariana Ford Depois dele Vai vir o arco Da Ilha dos Homens Peixes Que felizmente Já está confirmado Para ser lançado Agora No dia 1 De julho E depois do arco Da Ilha dos Homens Peixes Virar o arco De Punk Hazard Que para quem não sabe Já está pronto Ele já foi cadastrado No sistema interno Da Netflix Ou seja Só falta mesmo A Netflix Lançar para o público E como Ilha dos Homens Peixes Vai ser lançado Agora no dia 1 De julho Vai ter daqui Até o final do ano Para a Netflix Lançar o próximo arco E é provável Que ela lance O arco de Punk Hazard Até outubro Ou no máximo novembro Mas aí Temos um problema Para essa pergunta Aqui Por que? O arco de Punk Hazard Só vai até o episódio 629 Depois dele Vem o arco De Drejosa Que ainda está em processo De dublagem A dublagem desse arco Ainda está sendo feita E para quem não sabe O arco de Drejosa Vai do episódio 630 Até o 746 É um dos maiores Arcos de One Piece E provavelmente Ele vai demorar muito Para terminar a sua dublagem Para a dublagem ficar pronta Para ele ser lançado Ainda esse ano Eu acho um pouco complicado Porque Ele é muito longo mesmo Mas assim É certeza que pelo menos Até o início do ano que vem Ele vai ser lançado Então só resta para nós Esperar Para ver se isso vai acontecer mesmo E vamos lá Para a próxima pergunta Que é do Nathan FF Ele perguntou Por que Andy's Lobby É tão bom E meu caro São vários os motivos Que faz com que Andy's Lobby Seja tão bom Mas se tem uma coisa Que pode resumir O arco de Andy's Lobby É óbvio É quando Luffy Pede para o Sogeking Atirar fogo Na bandeira Do governo mundial Nesse momento Ele literalmente Declara guerra Contra o governo E depois disso Ainda temos a épica cena Da Robin Falando que quer viver Mano Isso tudo foi muito Incrível Mesmo Esse arco é muito completo E eu nem preciso falar Da luta do Luffy Contra o Rob Lutz Que foi uma luta tão épica Que tivemos a parte 2 Lá no episódio 1100 e alguma coisa Sério Essa luta foi muito épica E a próxima pergunta É do Theo E ele perguntou Qual é o pior arco De One Piece Na minha opinião E bem O pior arco De One Piece Na minha nada humilde opinião É o próximo arco Que vai ser lançado Dublado Que é O arco Dela dos Homens Peixes Eu acho esse arco Bem puxado mesmo Eu acho que a produção Deveria dar uma enxugada Tem muito episódio Onde fala muita besteira Coisa nada a ver E é muito Muito puxado mesmo E chega a ser Uma santa E você vê Que o tempo Passa mais devagar Quando assiste esse arco Mas assim É só a minha opinião Eu sei que pra muitas pessoas São outros arcos Que são piores né Tem pessoas que acham Na verdade O arco de Hulikei Como o pior Já tem outras pessoas Que acham O arco de East Blue Mas enfim Vai de pessoa pra pessoa Pra mim Esse é o pior arco De One Piece Na minha opinião E a próxima pergunta É do Eric Zum E ele perguntou Que tipo de anime Você mais gosta Bom Eric O tipo de anime Que eu estou preferindo Assistir atualmente É aquele tipo de anime Mais como Shingeki no Kyojin Jujutsu Kaisen Solo Leveling É o tipo de anime Que realmente Traz temáticas Mais sérias Que tem batalhas Mais sangrentas Enfim Que não tem muita censura Que é o tipo de anime Que é o tipo de anime Que realmente É classificado Como Seine Que é um tipo de anime Para um público Um pouco mais velho Esse tipo de anime Para mim É muito interessante Pois nele São debatidos Questões filosóficas Com mais intensidade As lutas São mais Realísticas O mundo é mais realístico Não é sempre Que as coisas Dão certo Em animes como esse O protagonista Muitas vezes Se ferra bastante No final do dia Nem sempre Dá tudo certo Nesse tipo de anime E é por isso Que eu gosto bastante Pois traz algo Bem realista Fora da utopia De anime Shonen Como por exemplo Boku no Hero Que no fim das contas Tudo vai dar certo Acabou aí Sucesso Vral E a próxima pergunta É do Shouyo E ele perguntou Quem você queria Que entrasse no bando Luffy Mas não entrou Ou que você ainda Quer que entre Bom mano Quem eu realmente Quero que entre no bando É a Yamato Que por alguns motivos Não entrou agora Mas eu sei Que mais pra frente Ela vai entrar O Oda já deixou isso Até que claro Com muitas aspas Durante algumas coisas Na história do arco de Wano Então pra mim A personagem que realmente Tem que entrar É a Yamato Infelizmente ela teve A desculpa de Conhecer um pouco O pai de Wano Mas depois disso Eu acho que ela vai Realmente entrar E vai ser a nova Chapéu de Palha O Katinap perguntou Já assistiu Mahiro Academia? E rapaziada Pra quem não conhece Esse nome Mahiro Academia É o nome em inglês De Boku no Hero Que é um anime Bem popular Na verdade ele já foi Um dos mais populares Porém depois de algumas decisões Do próprio anime Acabou que ele decaiu bastante E bem Eu já assisti Eu assisti até a quarta Foi a terceira temporada Só que eu acabei Dropando o anime Eu não fiquei muito feliz Com as decisões Que foram tomadas No enredo da obra E acabou que eu não consegui Continuar Pois achei que ficou Bem clichê mesmo Com muitas mortes falsas Enfim Eu já até fiz um vídeo Completo falando só Sobre isso E tá aqui no canal É só você pesquisar Boku no Hero Fracassou no meu canal Que você vai achar o vídeo Quando eu falo abertamente Sobre tudo isso E agora a pergunta Do Roronoa Snow Se o Ace tivesse ido Com o Barba Branca Atrás do Barba Negra O que aconteceria? Bom O que aconteceria É que o próprio Barba Branca Iria amassar o Barba Negra Sério A burrice foi ter mandado o Ace Que é muito bucha E muito burro Ele não É óbvio que ele não iria Conseguir bater de frente Com o Barba Negra Se fosse Barba Branca Com toda certeza Era só três socos E o Barba Negra Iria de arrasta E o Barba Negra